Um tempo vindo te aprende que tu nega se deseja ser bronco Crei dinheiro, nascis bong, desde aza, desde long time Crei-te um nice young, nascis jeep Vienes instantaneamente que te pode ser cheap Vão te pensar naquela bro, minha fecha this white world E a bronca, moda cogo, vim crê dinheiria né pô Mano, é só o país que um crepesou de lembrar de mim Crepesou de viajar uma mina, sonho de protagonista é mami Se desvaloriza, se vi mal a ginha já tá leve Se cansou desse calor pra lima, tem direito de ir com che neve Vida dá-me che o tabefe, cede de meito e tá a dizer meve Vim crê com che verbo, revo, viajar sem problema, mas sefe E lá no fundo é esse sonho de calquer cavar de yang Fazer contraste, moda, ying yang, nas mundo de insano E ser conchido não só pra se esbroncer alguém Nem que seja nega in a white world E aí eu m'n, 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 eu m'n Uma fresinha nega um bride Eu tô contente que cê é bro Fim de semana aí na Dubai Já já não te apanha vou Não te torna bem ser pai Nome minha fitch é Cedric Até na cena mai Mais um trecho que é a Derrick Mais um som ali pra bai Sem dificuldade que a minha é rica Esse é sonho tudo nega deseja um vida e direito Ser alguém no mundo nem que seja Só que ele parte preto Nem querer ser mágico mas tem toques Harry Potter Aloha Moura Olha a oportunidade de abrir porta Seja algo pra ser família é mais do que Que ele cativo na vida da quebra um festa Despedida e compra-lhe são bilhetidas Fasteja sucesso que terra moda Fasteja gol e com orgulho dizer Minha nome é nega prazer white world Ya man I'm da nega in a white world I'm da nega in a white world I got the money I got the money I got the money Ya man I'm da nega in a white world In a white world I'm da nega in a white world I got the money 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 Legenda Adriana Zanotto